Engatei uma garina É frá, eu sei que havia Mas como eu vejo mal A plaquinha não consegui ver Devia um pouco a caderno Para a malta não se perder Ai, uma placa grande Não vejo nada da normal A gente não se perde Quando vai para o coisital Mas será que eles não veem Nem lhes passou pela mona Em vez de uma plaquinha Tinham posto uma placona Mas será que eles não veem Nem lhes passou pela mona Em vez de uma plaquinha Tinham posto uma placona Como não vi a plaquinha Nem os beijinhos dei Pois toda a noite Eu de carro andei Um caminho de areia Onde a luz não existia A procura da plaquinha Que praia dizia Mas como eu vejo mal A plaquinha não consegui ver Devia um pouco a caderno Para a malta não se perder Ai, uma placa grande Não vejo nada da normal A gente já não se perde Quando vai para o coisital Mas será que eles não veem Nem lhes passou pela mona Em vez de uma plaquinha Em vez de uma plaquinha Tinham posto uma placona Mas será que eles não veem Nem lhes passou pela mona Nem lhes passou pela mona Em vez de uma plaquinha Tinham posto uma placona Mas será que eles não veem Nem lhes passou pela mona Em vez de uma plaquinha Tinham posto uma placona Escrevam aqui nos comentários O que é que vocês acham Sobre este tamanho Que realmente importa É verdade Porque uma pessoa Vai a conduzir na estrada Não se pode enganar no caminho Ou então Faz-se uma paragem Toca aí a partilhar Não se esqueçam Sempre aqui na página Do Lajinha Venham daí malta